Fala galera, eu sou o Heitor Fossini E eu sou o Felipe Ragueirara E começa agora mais um vídeo do Buzzer Beater E nessa semana, começa o College Basketball E no vídeo de hoje, a gente resolveu trazer esse assunto pro Buzzer Beater A gente resolveu escolher 5 jogadores do basquetebol universitário dos Estados Unidos Que tem muita probabilidade de estar na NBA no ano que vem Então segura esse facho aí que vai começar o vídeo Você já acompanha o Buzzer Beater nas redes sociais? Não? Como? Então corre lá pro Facebook e dá um like na gente O endereço é www.facebook.com.br A gente também tem um blog no Medium Lá a gente escreve textos muito bem trabalhados, análises muito bem feitas Que você vai curtir muito do Alma Líder Então corre lá e acessa www.mediam.com.br E no vídeo de hoje, nós trazemos uma parceria inédita Com o portal de esportes universitários, o The Fraternity Os caras nos ajudaram a fazer o conteúdo desse vídeo Tanto no texto, tanto quanto nas fotos Se quiser conferir o trabalho deles É só conferir aí na descrição que tá o link do portal deles O trabalho é muito bom e a gente recomenda Agora chega de toda essa enrolação e vamos pro vídeo de fato A quinta posição na nossa lista é o ala Jason Tatum de Duke Não confunda ele com o ator Channing Tatum O Jason Tatum é um desses caras que pra você conseguir tirar dele Uma boa produção em quadro, você tem que dar funções muito específicas Esse cara que faz o serviço braçal mesmo O serviço sujo, o carregador de piano do time Pode tanto fazer um jogo muito bom nos rebotes Ele também pode ser muito bom armando Ele também pode ser muito bom pontuando Só que o treinador tem que passar muito bem essa função pra ele Lembrando que ele ainda é um jogador bastante inexperiente E que não consegue necessariamente desempenhar esse jogo totalmente completo Às vezes ele tem que priorizar algumas dessas estatísticas pra fazer o jogo funcionar Mas dependendo de quanto eu evoluir treinando Ele pode virar um desses alas que consegue fazer tudo no jogo Tudo depende do trabalho que for feito com ele pensando na evolução A quarta posição da nossa lista fica com um armador da UCLA, de Los Angeles O nome do cara? Lonzo Ball Nome sensacional Ball Tudo a ver O Lonzo Ball, ele tem uma trajetória bastante interessante Ele tá entrando agora no college, ele é um freshman, um primeironista E no high school ele jogava com seus outros dois irmãos, cada um em uma série do high school Ele tem uma extrema capacidade defensiva Mas ele peca muito em outro aspecto que é muito pedido na NBA dos dias de hoje Que é seu arremesso de três Ainda assim, ele tem um ótimo instinto Algo sobrenatural para o passe Além do fato de que também o Lonzo Ball é um armador de 6'6 de altura Algo que dá em torno de 1'98 Se a gente for fazer alguma comparação com algum jogador da NBA Tanto dos dias de hoje quanto do passado Ele estaria mais próximo de um Steve Nash Do que um Stephen Curry Mais pela capacidade de passe dele Porque na capacidade defensiva ele se diferencia um pouco com um armador canadense E justamente pela altura, se a gente pensar em experiências de rookies na NBA Armadores 6'6 de altura O recente que me vem a cabeça é Michael Carter Williams Tudo bem que o resto da carreira do cara tá indo um pouco pra baixo Mas o ano de rookie dele foi sensacional O terceiro jogador que vamos apontar aqui é o Mark L. Fultz Que foi pra Universidade de Washington Ele é um alto armador, muito alto Ele é um bom arremessador da linha de três Ele também pode jogar como armador Só que ele tem um problema um pouco fatal pra essas posições que ele joga Ele é muito lento Além dele não ter um drible muito bom Mas ele compensa isso, como já falamos do arremesso de três dele E também com o fato dele ser muito bom pra enterrar Ele consegue amassar realmente o aro Mark L. Fultz também é um cara muito bom roubando bolas E principalmente é um mestre, um gênio cavando faltas Puxando faltas no ataque Se você quiser pensar em alguém que faz isso muito bem nos dias de hoje na NBA É um tal barbudo aí, James Harden A nossa segunda posição é um ala pivô Um cara que joga na posição 4 O Harry Giles, que é um freshman de Duke O cara é muito atlético, o cara é muito alto, o cara é muito forte Desde a época que ele jogava no colegial, o high school Ele sempre foi líder em rebotes tanto defensivos quanto ofensivos Harry Giles é um desses caras altos que a gente vê muito preocupados com a defesa durante o jogo E também é uma opção muito sólida pra jogar na posição de 5, o pivô E ele é um dos principais jogadores da Universidade de Duke Ele é visto e apontado por todo mundo Como uma das forças que pode levar a Universidade ao título da NCAA O Duke tem um programa muito conceituado, muito conhecido na NCAA E também é o seu treinador, nada mais nada menos Que Coach K, o treinador da seleção americana E o primeiro, o grande campeão dessa lista É o Sr. Josh Jackson Da Universidade do Kansas O Josh Jackson é um jogador muito polivalente Ele pode jogar basicamente em todas as posições de trás do perímetro Armador, alarmador ou ala E também é um cara muito eficiente, muito conhecido por sua presença defensiva Enquanto estava no high school O que aparenta mesmo é que a principal característica do Josh Jackson É a sua atuação defensiva por enquanto Ele consegue muito bem fazer com que os adversários não arremessem Ou arremessem sendo contestados O ataque dele ainda precisa ser desenvolvido Ainda que ele também tenha tido muitas estatísticas boas em assistências E também saindo do pick and roll O principal dele, que precisa ser realmente trabalhado É seu arremesso de longa distância Algo que a NBA pede muito hoje em dia Mas mesmo assim, o cara aparenta ser um diamante bruto Que a maioria dos times da NBA podem se interessar em pegar ele pra lapidar É uma boa aposta para a primeira escolha do draft do ano que vem Pra efeitos de comparação Um jogador que tinha essa característica de ser alguém muito mais defensivo Mas que se desenvolveu muito durante os anos É o próprio Kawhi Leonard Olho nele Curtiu o vídeo? Tem algum desses casos que você acha que encaixaria perfeitamente no seu time? Comenta aí pra gente saber sua opinião Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal E também compartilhar o vídeo Para os seus parças, para as suas parças, para o canal crescendo Lembrando novamente Entrem no portal The Fraternity É um dos melhores lugares pra você procurar sobre esportes universitários em toda a internet E material em português É isso galera, falou, até semana que vem É nóis